Bom pessoal, vamos fazer uma receita de ovo mexido diferente. Vamos fazer o ovo mexido na margarita, não margarita. Margarita é a bebida, margarita é a pizza margarita. Vai tomar um manjericão. A gente vai fazer a cebola em cubos pequenos e colocar um pouquinho de óleo na nossa frigideira e dourar a nossa cebola. Pessoal, sempre vamos pegar o time da preparação e cada vez vocês vão ficar mais ágeis na cozinha. Fazer os cubos de tomate e picar um pouco. O manjericão, cortar o queijo em cubos Colocar o tomate Bata três ovos Adiciona um pouquinho de sal Adiciona os cubos de queijo E o manjericão Mexa ele O importante nessa receita É que o tomate vai ficar Trocante Ele não vai ficar totalmente cozido Então vai ter o frescor do tomate Junto com o frescor do manjericão E o queijo começa a derreter E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.